Oi a Dona Nersa veio para cá e trouxe o cachorrinho junto hoje? Sim meu companheiro vim aqui fazer uma física fazer ginástica aqui no parque. Parque? Aham! Mas não tem nada aqui? Mas tem ali um escorrega. Escorrega? Eu acho que é um escorrega da terceira idade porque ali eu já vi crisbalar e cair uns três quatro no ninho. Assim ele é liso mesmo. E aqui é para a gente erguer as pernas aqui fazer ginástica. Ah tá! Interessante isso aqui. É! Coisa boa! Agora fala em escorrega. Esses dias tive que me arrumar os cabelos para cá e pense. Meus cabelos andam muito banhento, oleoso sabe? Muito liso. Mas tanto assim? Eu acho que sim porque eu fui no salão daí me arrumar. A moça pediu assim, Dona Nersa a senhora quer cortar ou quer trocar o óleo? Nossa! Já que você falou em salão e se arrumar lá tem duas vizinhas nossas lá que são comadre uma da outra né? E uma sempre querendo saber mais e ser melhor que a outra. Se uma arruma uma coisa ela quer arrumar melhor. Se uma fala uma coisa a outra também quer sair na frente né? Estavam as duas lavando o roupa numa sanga. E de repente lá uma disse para a outra a outra. Nossa! Olha lá o tamanho do peixe que pulou. Pois era mesmo o que eu ia dizer comadre. Eu também o vi antes ainda a hora que ele estava pulando. Olha o barco que passou lá em cima. Será que é daquele homem da casa? É o que eu ia dizer mesmo comadre. É bem isso aí. Naquilo passou um trem por cima da ponta e um tio meio apertado tirou a traseira fora e descarregou. E aquilo caiu um troção e veio vindo para o lado delas e uma estava distraída e a outra falou. Nossa comadre! Olha lá o tamanho do troço! A outra disse. Oh! Tirou da minha boca comadre! Então vamos tirar uma foto? Vamos! Então até outro dia! Tchau!